Fala galera do canal Hooligans, tudo tranquilo? Mas o que é que eu falo com vocês? É eu, Hooligans Estamos aqui, seja bem-vindo ao canal Se você tá pisando aqui pela primeira vez na sua vida Se você chegou aqui por causa do vídeo de PVP do Paladino Seja bem-vindo, manos aqui temos PVP Temos PVE, temos tudo que tiver direito Amanhã eu vou gravar um vídeo do Ridefinder, do Nayalota Pra gente fazer os 3 primeiros bosses, então fiquem ligados Aqui no canal todos os dias, vídeos 10 horas Da manhã, tá bom? Já fiz esse jabá No comecinho que agora vai começar o Pau quebrar, manos, é que o pau vai ficar Quebrando toda hora, porque a gente Tá com uma missão, que é a missão Da tartaruguinha lá, de evento de fim de semana Fazer 10 escaramucinha, ganhar 10 escaramucinha, então a gente só fecha esse vídeo Aqui quando a gente fizer as 10, beleza? Eu fiz um aqui porque eu esqueci que eu tava tendo essa missão E aí eu fui na live do Lorde Bones E o Lorde Bones tava fazendo um PVP lá E aí eu fiquei com vontade de jogar PVP, eu até chamei Ele pra jogar PVP comigo, mas ele disse que não gosta Então eu desanimei, e aí eu vim fazer O meu aqui e vim gravar com vocês, beleza? Então vamos aqui, vamos joinar a primeira Vamos joinar a primeirinha E eu tô aqui no mapa de Vuldum, por quê? Porque eu preciso fazer as missões do emissário Só pra não ter nada, ficar sem nada de fundo Enquanto eu fico gravando, né? Eu poderia muito bem editar isso aqui pra vocês Mas aí a gente vai perder tempo de trocar uma ideia Bones, como eu sei que vocês gostam de vídeo longo Aqui no canal, então a gente vai fazer missão Emissários, a gente tá com o contrato aqui Vai acabar, vai ajudar a gente a upar O que a gente fez o vídeo de ontem, né? Vocês estão ligados que ontem a gente fez um vídeo Fazendo os emissários E a gente tá quase liberando o Trolls Andalari O que eu tenho que fazer aqui, será? Ah, só dá um... Deve ser deixar pequenininho Oh yeah É deixar pequenininho e descer a porrada Aí a gente vai fazer a missãozinha Encolhe o... Encolhe ele Repia Provavelmente a gente vai conseguir Terminar essas missões aqui Antes de eu fazer as 10 Mas aí a gente já tenta ir fazendo outra coisa Enquanto isso acontece Aqui é sossegado Nosso paladino tá 444 442 de item level Então não usa isso não Agora dá Agora dá pra usar Oxite Deixa eu carregar o trem Aí, GG Já vamos ali em cima Pegamos 75 de Vuldunai Vuldunai é importante por quê, galera? A gente precisa fazer ele pra pegar os Vulpera E aí, se liberando o Vulpera A gente já vai upar Eu acho que um DK Vulpera Já pensou que loucura? Eu tô falando pra vocês Que a gente vai upar muito personagem Porque agora A gente vai dedicar full time, mano Full time Eu já tô full time todos os dias, né? Eu fico respondendo a galera no comentário Fico fazendo tudo Mas agora A gente vai ter um pouquinho mais de tempo livre Antes que os inocentes saiam feridos Pra poder fazer o canal crescer mais ainda Então não deixe de deixar nos comentários O tipo de vídeo que vocês querem que eu traga Amanhã já vai rolar raidzinha Eu tô muito afim de fazer a raid da... Eu ia falar Silvanas Da Jaina Porque eu quero pegar uns itens que tem lá Tem umas espadas bonitas Por colocar sua força à disposição Ô rapaz Aqui quem mais tem é força Você realmente é uma dádiva para os devotos Uma dádiva dos ninjas E então a gente vai lá fazer o... A raid de amanhã Não percam esse vídeo Eu acho que vai ser bem da hora E eu vou começar a fazer raids normais também Porque a gente precisa fazer todo tipo de conteúdo, né, mano? Mas eu acredito que... É interessante a gente dar uma brincada aí Em tudo que o WoW tem a oferecer Nossa, graças a Deus achou a primeira Tava achando que não ia achar mais A gente não pode perder, cara Se a gente perder Faiou porque... Aí a gente vai ter que ficar mais tempo na fila de espera, né, mano? Temos dois bois Two bois Contra o mundo O cara é um decasada Deixa eu dar um inspecionário aqui Só para ver como é que dá o set do menino O cara tem uma arma 445 Maravilhoso A capa dele tá level 9 Meu Deus, esse cara gosta de um grind, hein? Esse maluco gosta de um grindizada E aí, pai? E aí, man? Let's win Let's win together E o cara tá com a arma de Shadow... O efeito de Shadowlands também E o ratinho, mano Já começamos como? Do... Do rato Do rato vencedor Já era Tô mandando pra ele no chat aqui Quando eu falo meio travado Quer dizer que eu tô mandando pra ele no chat Do rato Do Shadowlands O agulho vai ser louco Eu nem sei quem que é o... Quem que é o nosso inimigo Eu tô sem o Gladeus instalado aqui Pegamos uma de Fire Não podemos deixar esse medifire castar Provavelmente tem um... Isso, boa Já vou dar um... Caralho, tem um Gélido junto Vamos boostar O problema é o Fire, né? Hum, meu parceiro morreu Nem foderam Morreu também, boa Eu não usei a bolha Esse foi bom Vou dar um Slow nele Puxar um trem aqui Bolinha Shift call Dá uma curinha Que é importante Rodadinha Do malandro Mais uma curinha Tentar dar um stun nele Pegou Boa And That's it, boys Nice Demais, mano Falei que era o do vencedor Meu Deus Paladino tá como? A gente não pode perder tempo Cara, eu tô até tremendo, velho Tô assim, ó Foi boa Contra duo mage Acabou que deu bom pra nós Vamos continuar fazendo a missão aqui Matar os caras E já vamos botar pra joinha outra Tem que ser bagulho rápido Bagulho doido O vídeo vai ser uma hora Vai ser uma hora concisa Aqui não tem mais missões Então a gente vai dar um pulo Nessa outra missão aqui do lado Caraca Essa partida foi muito show Eu gosto de pvp Quando é assim Truncado O ruim de mago É que ele corre muito A gente tem que ficar correndo atrás dele Tinha um gélido E um fire E aí o que a gente ia fazer? Se a gente corresse atrás do fire O gélido ia ficar congelando a gente Só que eu não sei O que eles Embananada que eles fizeram lá Que eles poderiam ter dado Muito polimorfe na gente Só que eles não deram polimorfe Se o gélido tivesse congelado E o cara tivesse mandado polimorfe Nossa O fire ia ficar livre Pra poder dar os Igne impacto maior dele E aí a gente conseguiu Pelo menos trocar um bagulhetinho Acho que o O primeiro mago Acho que o que foi puxado Foi o gélido Acho que ele foi surpreendido E aí quando ele foi surpreendido Já era tarde Ele já tomou stun Meu Já tomou um monte de coisa Vamos ver aqui Vamos ver se é o nosso Bazeirida agora Vamos ver quem Podia cair junto com o Lorde Mons O Lorde Mons falou que não gosta De fazer pvp Mas tava fazendo Aí eu chamei ele Não quis Sem vergonha Vamos ver aqui Quem que é o candango Tio Palas Vamos ver Inspecionar Eu gosto de ver o level da capa Ih esse cara não tá nem com a capa Meu Deus do céu 440 Vamos ver o talento Que ele tá pegando aqui Ele tá de proteção Sem vergonha Esse cara tá de protection Gente Eu acho que O protection é duro na queda Ele tem uma curinha Que ele pode ficar utilizando Toda hora Dá pra brincar Então vamos ver aqui Provavelmente os caras Vão focar em mim Então nessa Porque se eles matarem Depois o outro Não vai ter dano Pra poder bater Vai ter um pouquinho Mas vai ter muito mais sustain E ele Quantos K de vida que ele tem 362 Ele tá painha O cara tá de tanque Nossa Já pegou a montaria Mas por favor Me ataquem Eu sou enorme Mirem em mim Vamos ver o que que tá Eita porra Aí foi bom demais Quem não gosta Foi a mais fácil Quero pegar esse pala tanque Todas as vezes Foi Easy do easy Já vamos botar Pra joinar outra aqui Agora É matar ou morrer Essa foi de graça Conta quando é assim Deixa eu ver Masmorra Evento de final de semana 3 de 10 Maravilhoso Acabou de encurtar O tempo do nosso vídeo Em 5 minutos Vamos esperar aqui Pra poder fazer Matar o boss ali Matando o boss Já é mais um dos Vuldunai Olha lá Chegou Chegou o bichão De dois aqui Enfim Arrebenta ele rapidinho Não precisa nem Burstar Não precisa fazer nada Só batendo E curtindo o momento Nem Nem fez nada Vamos subir aqui Fazer essa aqui Já Deixa eu ver Tem duas aqui em cima Dá pra gente dar uma brincada Por ali Depois a gente só pega o voo Vai entregar pros emissários O outro emissário Meu Deixa eu ver Quem é Ah É o Magni Os do Magni É chato Mas é PVP também Então a gente pode Fazer lá e Ficar matando a galera No mundo aberto Também é uma coisa Da hora de se fazer Eu tô sempre com War Mode On Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui pra vocês Cadê o meu War Mode Ué, não é aqui no mapa Que mostrava, gente? É no talento, né? Aqui, garoto Tô viajando no mapa Que mostrava Vamos chegar aqui Aqui já tem um baúzinho Pra pegar um recurso Vamos que vamos E, mano Isso aqui é muito gostosinho De fazer todos os dias, tá? Você pode pegar de boa Você não precisa pegar Meu Deus, eu vou formar Todos os emissários hoje Não, vai fazendo Um negócio de boa Você que tá com vontade De voltar a jogar o jogo Volta de boa Vai fazendo as coisas Sossegado Não tem pressa Ou não vai acabar amanhã, tá? Galera, eu vejo Muitos comentários Aí o pessoal voltando A jogar O Hooligans Mas, meu Deus Eu tô muito atrasado, cara Como é que eu vou fazer? Mano, eu fiquei cinco meses Sem jogar o U E eu fiquei muito atrasado Então, é o tipo de coisa Que, inevitavelmente Você vai ficar Mas só que o U Ele tem um sistema Muito da hora Que a gente consegue Correr atrás do prejuízo Tá ligado? Você começa a fazer as raids Você começa a pegar mecânica E daqui a pouco Você tá mais forte Do que Nego que jogou E não parou Por nenhum momento Manja? Então, acaba que vale Muito a pena Ser isso Jogando na suavidade No sossego Da paz do senhor Ah, o cara Tá pegando tudo ali, velho Deixa eu pegar também Mas eu acho que fica Fica pra nós dois Boa Divide o pão, né, parça? Caralho, mas esse aqui Eu posso ficar pegando infinito? Ah, não Esse aqui já foi Divide o pão Com os amiguinhos Ali tem um elite, hein Quero o sangue Daquele elite Aqui a poção Ah, a quest é pra jogar Poção nos bichos Vamos jogar então Toma a poção usada aí Na cabelha Esse addon Pra quem não sabe É o op Tá, galera? Aí, ó Já peguei mais quatro trenhas Jogar a poção E matar o bichão É o op O que faz esse círculo aqui O, P, I E, N Não, E, O O, O, P Ô, meu Deus do céu Meu Deus Soletrando tá foda hoje No último vídeo eu falei certinho O, P, I, E O, P Passei no teste Ai, mano Às vezes acontece mesmo Sabadão à noite Estamos aqui gravando esse vídeo Mas ele vai sair pra vocês Na quarta-feira Hoje eu acredito que seja Quarta-feira Tranquilex E a gente Eu tô fazendo assim Aqui no canal Todos os dias Eu tô gravando vídeos Vídeos e vídeos e vídeos Quando o vídeo Geralmente Eu posto um vídeo de WoW Dez horas da manhã Se o vídeo chegar à noite E ele tiver mais ou menos Um K de view Pode ter certeza Que eu já vou ter Soltado o outro Pra vocês assistirem A meta aqui É a gente bater um K de vídeo Por Por vídeo Às vezes a gente não consegue Mas tudo bem Às vezes a gente passa Muito mais do que O programado O que é mais interessante ainda Então Pode ter certeza Que o pai tá focando Pra poder trazer o máximo De conteúdo pra vocês É... Meu Deus do céu Cara Eu juro que eu li Argante Agnetine Caralho Eu achei que eu já tava jogando Com gente famosa Eu já achei que tava bom Eu vou dar um buff nela aqui De... Wisdom Tome ele Let's kill warrior Senhora do fogo Argantine Deixa eu dar um... Um inspecionar nela aqui Capa Nível 6 Mais que a minha Então O bichão deve ser forte O pessoal não gosta De conversar na arena Né mano Eu já chego dando oi Eu já chego reganhando Pra galera Fala É meus brother Tudo bom O druid o feral é chato Mas ele vai estar invisível Então vai dar um tempo Pra gente poder bater no... Do guerreiro Você acha que precisa? O guerreiro tá parado O druid o feral tá ali Meio que na camufla Vamo nós Boa É isso que eu queria Isso aí mano Abre mim aí galera Vou dar outro stand no guerreiro Boa Vou puxar um bagulho aqui Puxei a bolha né Pra ele ficar sossegado Pra ele ficar sossegado Eu ainda tô sem stun Vou dar uma curadinha em mim Que é pra ele ver que ele não tem chance Eu vou abrir o martelo da desforra aqui Eu já vou pegar outra asa E GG Nice demais Cara Mateu Bateu essa argentina Viu? Ela ficou só no... Diga Diga Olha porque eu quero fazer um warlock Galera Olha porque eu falei no último vídeo Que eu queria fazer um warlock Muito bom mano Muito bom Estamos otimizando o nosso... Tudo bem Estamos otimizando Vamos fazer tudo otimizado A gente ofereceu esta poção Num escambo Teoricamente Ela cozinha instantaneamente Qualquer coisa Que você molhar com ela Vamo tacar na poção aqui Vamo tacar na galera Não tá indo mais Ai droga Puxei o boss de novo Por isso que não tá indo Esse aqui é o de um mini boss Vamo joinar né mano Isso que tá demorando aí Uns 5 minutos Por cada uma Tamo bem cara Escaramuça A gente tá fazendo da hora O problema é ranked O problema é ranked Porque ranked Geralmente a galera Tá coordenadinha Os stuns As paradas É tudo É tudo Coordenado né Nos mínimos detalhes Ah o cara morre Já automaticamente Mais 4 Falta 5 Falta 5 E aí você tem que tá Com o cara ali Afiado Por exemplo No x2 ranqueado Geralmente tem um healer né Então o healer É aquele cara chato Que ele vai ficando Dando loss em você Usando as pilastras As coisas Quando você joinha por aqui Frisão A galera não sabe nem O que é loss A galera não sabe Nem o que é da loss Eu não sabia também Uns tempos atrás Então agora que eu aprendi Porque eu tô jogando Com um maluco aí Que é profissional no pvp Tá ligado O viado Eu ia usar poção Não Não é esse não É esse Aí joguei a poção Poção em todo mundo Taca a poção Pega os itens O importante não é matar o bicho O importante é catar o que sobrou No chão aqui Acho que tá Boa Já vamos pra lá Pra poder pegar mais O bicho só cozinha Quando E dropa o item Quando a gente taca a poção nele Essas missõezinhas são maneirinhas até Nove de quinze Carapaça Tem que tacar no carapaceiro E tem que tacar no urubu Chega aí urubu Hum Faltou um Aí Troleixo Está longe demais Não 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 Ah Eu ia dar ataque básico Mano Não deu tempo Ainda não posso usar ele Ah Tava no CD 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 O CD é triste O da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui de PVP Eu gravei antes da semana virar Ou seja Eu gravei antes da quest mudar né Só que vocês estão assistindo Depois Então vai ter tipo A missão vai ser outra da tartaruguinha lá Mas vocês vão achar O que eu tô fazendo na semana Interessante Interessante Mas eu preciso fazer isso meus queridos Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês também É que muita gente me pede nos comentários Hooligans faz isso Hooligans faz aquilo E geralmente Como eu tô gravando a maioria dos vídeos de WoW No final de semana Eu só vou atender O que vocês estão me pedindo Uma semana depois Muitas vezes uma semana depois Mas Existe a possibilidade também De eu fazer um vídeo à noite né Gravar o vídeo no mesmo dia E também postar Esse bicho tá morrendo E por que ele não tá me dando o drop velho Ah Tem uns negócios pra pegar aqui Vamos pegar do chão Que eu acho que é mais fácil E olha como é que tá demorando Pra joinar a eninha No PVP é instantâneo no ranqueado Cara No ranqueado é insta Ai mano Eu ia chamar alguém da guild pra fazer Mas infelizmente não tem ninguém A guild nossa É foda Tá ligado Eu não tenho muito tempo pra gerenciar a guild E a galera Que bota char Geralmente não bota o char principal E aí a gente fica nessa Eu fico com guild Mas nunca tem ninguém pra fazer nada Aí é brabo Vamos ver esse mago aqui Qual que é a dele Cadê o inspecionar Tô cego Fala que é gélido Fala que é gélido Fala que é fire Ele vai ser focado Ele tá usando Iguina impactão Meteoro do rodeio Velocidade pra pegar um speed Quando ele tiver com pouca vida Onda de impacto Bagulho de escort Buffar ele aqui Eu vou pegar o dos reis pra mim Cara Temos um aperfeiçoamento Xamã e um hunter A gente teria que bater no hunter Até Ele puxar a carapaça Aí a gente vira no outro cara Mas eu acho que eu vou focar Em quem ele focar Porque aí o burst do mago Ele é muito grande É muito grande Mas ele não consegue finalizar Ele tem que Ele tem que bater o restinho Olha lá O cara já ficou invisível Vamos ficar aqui Meio que pra gente dar um lost Eu acho que essa aqui Não vai dar vitória não Manos Mas Preciso chegar mais perto Eu vou dar um stun em área aqui agora Pegou os dois Boa Ele tomou um slow Puxa escudo mesmo Caralho o maluco não morre Meu Deus do céu Vai martelinho da desforra Esse tá morto O foda de correr atrás de hunter É que hunter corre pra caralho Vou ter que dar uma stunzada nele Eu não gastei minha bolha ainda Mas ele também Acredito que ele não pegou O trem dele ali Ele vai ter que gastar a carapaça agora Eu vou dar a bolha E vou dar uma curada Dá um slow nele aqui Caralho Isso é muito chato Vou fazer ele vir atrás de mim Tá vendo Quando a galera desespera Eles começam a vir atrás de você E aí Suas habilidades já voltou E você consegue dar uma pancadinha Mais violenta Agora ele puxou a carapaça Boa Boa jogada Ai Caí na trap dele Aí é foda O cara recuperou mais da metade da vida Boa Deu um Tá jogando bem Mano Vou puxar esse trem aqui Ai Gastei skill boa A toa Dá um slow nele Olha o stun do taurin Olha o stun do taurin Tomou Tomou o stun do taurin Tá morto Ah moleque Essa aqui foi boa Essa aqui foi boa 1.1 M de damage Mano Paladininho ta como Meu Deus Mano Quem gostou desse paladino Por favor Deixe um comentário Meu Deus Agora Eu acho que eu tô Sabe o que que é Manos É que quando a gente Começa a jogar o pvp A gente começa a entrar desesperado Eu não tô falando pra vocês que eu sou bom não Mas eu aprendi muito com o Jordan Agradeço ele demais Que foi o cara que chegou pra mim e falou Hooligans O pvp é assim que se joga Não é afobado igual você tá jogando Tipo Ah você tem que entrar e fazer Matar todo mundo e foda-se Tem uma estratégia Você tem que esconder dos caras Você tem que pensar nas skills Que ele vai usar Tipo Eu Desde que eu comecei a tentar mentalizar essas coisas As minhas partidas pvp melhoraram pra caramba Vem Sem contar que eu tô jogando com o paladino Né Paladino mano Eu consigo puxar dois escudos Um escudo explode no cara Dá um dano violento Eu quero começar a testar outras classes Eu quero ver o guerreiro O guerreiro ele tem uma mitigação de dano da hora Mas em compensação Ele se cura no fúria né E Mas em compensação na hora de trocação Eu já não sei como é que é Quero testar caster cara no pvp Eu tenho maguinho lá Mas como o mago tá na aliança Eu tô meio que desanimado de jogar com ele Porque ele tá na aliança Todos os chars Vocês perceberam né Todos os chars que eu tô com eles na aliança Eu dei uma parada de jogar O mon que eu joguei Porque o mon que eu tava morrendo de saudade Mas aí eu dei uma Segurada na franga Ixi Maria Eu vou esperar o bagulho me levar pra lá E eu aceito a arena E aí eu tô querendo muito Muito, muito, muito Terminar de upar essa barrinha aqui Pegar os pontos devidos Pra poder Upar um personagem certinho Fazendo igual eu tô fazendo com o guerreiro Ó, agora um paladino e um guerreiro Eu gostaria muito de moer esse guerreiro aqui Moer no guerreiro A gente já consegue trocar Nossa, olha o Zandalar Olha isso Que legal, cara Mano, é muito legal esse bicho, né Essas manchas nele Ficou muito top E ele fica com a postura bem Bem brabinha O cara tá jogando de... Deixa eu dar uma olhada que eu esqueci Deixa eu dar os buffs aqui primeiro Ele é druida Mas não sei qual que é o spec dele Vamos ver... Talentos Equilíbrio Equilíbrio Ele tem um bagulho de botar Se os caras começarem a moer ele, mano Ele tem um negócio de botar Nossa, olha que burro Ele tá usando a... A aparência do Moonclin aqui Eu falando Nossa, não sei que spec que ele tá usando O druida é o mais fácil de saber qual spec que ele tá jogando, né Se ele tiver de feral Ele vai tá feral Nossa, olha que da hora que ficou feral Nossa, meu Deus do céu Eu quero um Zandalar Ué, mano Vamos lá comigo Não me deixe só Que eu tenho medo do escuro Que eu tenho medo do inseguro Peguei o stun nos dois ali O druida só ficou livre pra poder abrir nele Ah, firma, ainda bem Vou trincar só pra matar esse guerreiro logo Morreu Agora a gente vai fazer o paladino sofrer Sofreu Sofreu por bosta Olha o tanto que o druida bateu, véi Meu Deus do céu Pegamos um item aqui, 425 Nice Vocês viram o que eu fiz ali? Eu stunei e eu dei o primeiro stun no guerreiro Só que como os dois estavam muito juntinhos Eu peguei a racial do... Do... Do Taurin e já usei Que ele dá um pisão, né O pisão já stunou os caras mais dois segundos em volta E aí, fi, o druida... O cara não conseguiu chegar no druida O druida só ficou no... Meteoro estelar lá do rodeio Que é só pancada bruta Cadê o bagulho do voo aqui? E aí ele rebentou a boca do balão Vamos... Vamos lá entregar, né Pra gente pegar a nossa reputação com os voos do Unai Nesse... Nesse aqui Quantas a gente já ganhou? Deixa eu ver Cadê? Evento de final de semana 6 de 10 Faltam 4, meus queridos Faltam 4 E a gente tá meio que invicto nessas paradas ainda A gente tá jogando só com o cara random A galera, a gente tá dando uma sorte Que os caras do time nosso tão batendo também O fino do fino E aí a gente tá conseguindo ganhar Então, bom que o nosso vídeo não fique de 6 horas aqui no YouTube 20 gigas pra subir pra galera Mas tá massa, mano Tá massa Eu tô gostando demais dessa... Tipo, de focar no canal assim, tá ligado? Comunicar com vocês pelo Instagram A galera... A galera meio expanda Instagram e Discord, mano Se você quer falar comigo alguma coisa Me manda mensagem nessas duas plataformas Que com certeza eu vou responder vocês, tá? É... A galera troca ideia firminha comigo É gostoso demais E a gente vai... O bom é que a galera... Às vezes eu não consigo jogar com eles Mas, tipo... Eles tão sempre me dando ideia Hooligans, faz isso Hooligans, faz aquilo Traz esse tipo de conteúdo pro seu canal Tanto que... Domingo passado A gente fez uma live Fazendo Mítica Porque a galera pediu A galera queria saber umas mecânicas Então tudo que eu sei Aqui do Oio Eu gosto de passar E aí a gente vai indo Aqui, mano, se fudeu Porque X3, velho X3 é foda A gente vai ter que contar Que o nosso Prist É o... O healer da... Da parada, né? Vamos ver a asa do cara Quanto que tá Ele tá grau 1 da asa Quer dizer que ele começou a grind Agora há pouco E ele odeia grindar Ele tá na... Grau 1 É começo da missão do Raphion, né? O personagem deve ser novo E esses Zafiros aqui? Vamos inspecionar ele também Vamos ver qual que é a ideia O cara nem tem capa Então o cara não tá... Tá cagando e andando pra expansão É nóis Eu troco a capa 4, né? Que era o sujo falando dos mal lavado Mas tá bom, mano Isso aqui Eu acho que vai doer pra caralho Porque... Nossa senhora Os malucos vão moer nós Eu tô com medo desse cara aqui, ó Esse cara, ele não vai deixar Nosso cara morrer E eu não vou conseguir Estunar ele pra arregaçar Porque o Monk, ele tem um speed Um need for speed Brabo Vamos, gente Eu vou ficar nessa escondidinha Esconde, esconde Digra, digra Toma aí uma retada do poder Beleza Já me deixou preso Eu vou esperar Vou esperar o... Vou dar o pisão aqui Pegou Pegou em todo mundo Nice do nice Então agora eu vou tentar Castigar esse... Maluco aqui Nossa, o Pristinão já tá sofrendo, véi Corre aí, Pristinão O Monk tá batendo junto, tá ligado? Mas vai ter que curar, mano Vai ter que curar Senão você tá fudido Morreu Fudeu É, esse é o problema Você vai cair também, Corno Ah, tomei essa porra Se a gente matar o DH dele, tamo ganho Tá ganho, tá ganho Ele subiu, filha da puta Vou dar uma curadinha Dar um stun nesse cara Meu Deus, olha o tanto que ele recuperou de vida Vou dar um slow nele Pra ele parar de ficar rodeando a galera Eu acho que deu bom, hein, mano Eu acho que deu bom Consegui... O nosso healer morreu primeiro Meu Deus Cura, cura, cura Ai, não deu pra curar, véi Ganhamos Eu não consegui achar o Shift Q, velho Minha cura é no Shift Q Meu Deus do céu Que partida foi essa, jovem? O nosso healer morreu primeiro E a gente conseguiu dar aquele turn back Eu falei, puta, fodeu Só que o Monk deles eu não entendi, velho Ele ficou batendo, batendo, batendo Mas curar que é bom Acho que ele esqueceu, né? Ah, cura não 3 DPS Foi o 3 DPS Mas o Prestizinho nosso foi surrado, né? Meu Deus do céu Deu até aquela bad nele, né? Aqui já tem uma missão do Magneto, né? Ah, eu já fiz duas dele, velho Fazer mais duas Vamos, vamos, né? Fazer os emissários tudo Já que a gente tá fazendo o PVPzinho Vocês não devem estar aguentando mais vídeo de emissário, né, galera? Tô ligado Mas a gente precisa fazer isso aqui, cara E é... E eu tô trazendo o PVP PVP é maravilhoso, né? Eu tenho que trazer uns farms de gold Vocês estão pedindo Vocês estão falando hooligans, mas faz aqueles farms louco lá Tem que fazer, mano Montarias Como eu queria pegar umas mounts diferentes Mas parece que o dia tem que ter mais de 24 horas, né? Não conseguimos A gente quer upar personagem A gente quer pegar montaria A gente quer fazer PVP A gente quer ter montaria do PVP A gente quer pegar Trolls Andalari Quer voar Que é importante Falar nisso Voar também tá quase Tá no ritmo, ritual e responsa Vamos ali A quest é ali Ali vai ter gente pra matar nós Eu tenho certeza Sempre tem, cara Esse pedaço aqui Você chega ali Mas tem o bonde da aliança Ou o bonde da horda Ou o bonde da aliança É 50-50 E se a gente chegar ali O negócio estiver meio ruim Meio, meio, meio Olha lá, ó Fudeu Já é um do cara Ih, fudeu Eu vou pegando essas aqui Vou pegando essas aqui Que é de boinha Ah, não Tem um brother Tem um brother Você tem um brother Olha lá, tem outros caras ali Vamos tentar bater naquele DH, mano Vamos trocar com ele Vai, estuna Eu vou dar um bagulho de azerita nele Foda-se Toma aí o traitizado Ele tá FK, mano Ah, não, velho Eu queria trocar Não quero... Que cara é esse Que vem fazer uma missão No local PVP E fica FK Ah, que loucura Vou aproveitar que eu já matei Essa galera aqui Vou pegar esse também Deixa eu dar meus buffs aqui fora Porque lá dentro do PVP O negócio tá doido Vou dar o cara a matar esse bicho aqui Mata esse aqui também Vamos entrar lá, né? Vamos entrar lá que a gente não pode desperdiçar, mano O tema do vídeo ainda é PVP Não é emissário Ah, X3? Não, mano Meu Deus Por que que só dá... Nossa, o cara já tem um bagulho de Nayarot Tá aqui, viado O que que é isso, será? Vamos inspecionar Inspect Nayarotinha 435 Escudão Bonito O cara deve tá fazendo os... Localizador de Nayarot Eu não sei, mano Mas uma coisa que seria da hora Seria caso você fizesse os boss da... Da raid Se ganhasse as moedas Pra poder fazer o up da capa, né? Será que dá? Deve dar, mano Eu acho que a Blizzard foi gente boa E fez isso com a gente Nosso healer agora Ele é um Shemi Shemi Eu vou dar aqui o bagulho Pra ele ficar mais suave Confere uma benção poderosa O único aliado 1% do máximo de ponto de vida dele A cada 10 segundos Deu a moral Eita, eu vou fudir de novo É o mesmo trio Parada dura Esse Monk Ele é muito apavorado Os caras esperam Eu abrir asas e coisas Você viu? Pressionar o Monk Saiu Trincou Vou dar outro stun nele Ah, não pegou Vou dar slow, cara O cara quando toma slow Ele fica perdido No que ele faz da vida Tá vendo? Olha o que ele tomou de dano Ai, cara Esse... Aqui o loss é brabo, viu? Aqui o loss é foda Shift 4 Mas ele não consegue Ele tá muito sob pressão O nosso healer tá aguentando Vou dar um slow nele aqui agora Ah, véi Eu não tenho speed pra correr atrás dele Boa, tomou slow Ele tava castando uma corinha Não tomou o slow, véi Aí, agora ele tomou Nossa, gritou Marteladinha gritou, mano Ai Vem Uh, toma ele Nossa, o healer tá aguentando Agora a gente vai matar esse DH aqui Porque o DH É a mesma coisa que a gente fez na última partida One by one O cara já deu o trinket Vamos na loucura aqui Então vamos soltar o trinket na galera Vambora O cara devia correr O cara tá sem... Cagadão Mas aqui não tem muito o que ele fazer mesmo, não Já Toma ele na cabeça Se o cara vai quitar Vamos ver se o cara vai ter coragem Até o final Se ele vai quitar Se ele vai dar aquele abrase Eu tenho que jogar o PVP assim, mano Vamos acostumar o PVP desse jeito Olha como é que o... O... O DK Blood tá tancando, mano Vou puxar uma asa aqui só de... Só pra ver Cara, nem precisava de healer Se fosse um X2 isso aqui Mano, vou dar um stun aqui Pra ele ficar de boa Toma a palada na cabeça Martelada E GG Matamos três 1.8 M de big damage Oh my god A gente ainda curou 243k, velho Big do big, né? Tamo... Mano, agora imagina um pala Desses caras da Method Esses caras da Limit Que os caras tem 7... 475, cara Como é que faz? Como é que faz, velho? Deve ser um... Um gigante Os personagens deles, cara Mas foi bom Foram bons PVPs A galera não lutou mal, não Só que o Monk deles Eu acho que se ele não Fosse tanto pra cima Eu acho que seria melhor A galera vai comentar aí Mas, ô ligas Ele tem que bater junto O nosso Hillion não bateu junto E lá, sustentou nós Tá ligado? Às vezes é isso aí Que na comp deles Que deve estar cabulosa E os caras estão fazendo X3 junto, né? Foi a mesma compzinha Mesmo... Digga, digga, digga Vou joinar o outro aqui, né? Porque eu não posso ficar valendo Começa a valer Começa os devaneios Começa os devaneios Vou puxar a asa O Hillion, os caras 4 Vou matar essa galera toda aqui Pra gente ver se a gente Já cumpre essa quest Rapidão Só no... Só na fatia Tranquilo Tem que ir atrás desses O foda é que eu gastei o CD Pra poder pegar o negócio Agora se vier Uns ali Fudeu O que é o maluco ali? AFK Os caras vêm pra área Que é PVP Missão de PVP E fica eficaz Eu não entendo O cara gosta O cara gosta de deixar O personagem dele ir lá Aí, boa Didi Magni Eu acho que esse vídeo Vai coincidir certinho A gente vai matar Vai pegar O emissário do Magni E vai terminar as quests Deixa eu ver quanto que tá aqui Evento de final de semana Olha aí A conquista obtida Campeões dos Vulpé Que isso? Resgatar os Vulpé Ah, é uma missão Campeões dos Vulpé Ué, isso aqui eu acho que libera Algum trem pra nós, hein, mano Será que não? Eu não sei quais são as missões Que a gente tem que fazer Pra liberar os Vulpé Então Então meio que eu fico perdido Ainda não fui ver Porque eu acho que tá meio longe Da gente liberar, né, manos Mas Dá-lis X3 Agora a gente vai pegar Um Roliprist O Roliprist também É outro que bate Que nem um Como se não houvesse amanhã Agora é o mesmo Pegamos o mesmo garoto aqui, ó O mesmo xamão O xamão que curou pra caralho Na outra Eu vou botar o bagulho Nele aqui Porque eu senti firmeza Xamãozinho Tome de buff Eu vou dar o buff em mim Eu não sei se o buff foi nele Deixa eu dar de novo Aí foi A gente tava do lado ali É o cara Não, esse é outro, velho Ué Ué Porque o outro tinha O escudo de Nayalota, né Ô, bosta Não é isso Inspecionar 410 Esse aqui também não tem capa, não Acho que Acho que essa aqui Não sei, mano O bagulho vai ser louco Eu vou tentar fazer o meu O meu best do best Nossa, os caras vão quebrar a nossa série, velho Queria fazer aqui 10 vitórias Já caí tomando dano Dano de queda Aqui, essa é a pior de jogar Porque a gente fica dando volta Nesses negócios Cheguei, mano Já vai Já vai na Eu acho que eu buffei muito antes Mas Vou dar outro stun nele Ah, não pegou Vamos ver se o Prist consegue Sustentar Tinha que dar Um stun nele Vou dar um Eu dou um slow nele Tomou pancada 5 segundos de fear Não Is not Suficiente Vamos batendo Vamos batendo Será que eu consigo dar o poder da Azerita nele aqui? Vou dar Foda-se Toma ele Ele vai tentar dar Ai, eu não tenho slow, mano Ele usou o bagulho pra se curar Mas eu acho que ele cai Eu acho que ele cai Confia Caiu Caiu É nice Caiu A pancada tá perfeita Vamos bater aqui nesse DH Fazer ele subir Puxei a asa aqui no martelo da desforra Tomei o stun desnecessário O cara usou Habilidade perfeita Na hora No momento maravilhoso Mas vai tomar um slowzinho Um slow Um slow o bagulho fica louco, né? Não posso deixar ele desmatar Cara, esse maluco tá curando muito Esse cara tá curando A gente tem que deixar Dentar ele rápido Boa Aqui, mano Aí o maluco bateu Peito aberto com o pai, né? Os caras querem jogar outro Mas eu vou botar pra joinar lá fora Que eu quero Eu acho mais da hora Quando é X2 X2 o bagulho é mais estratégico Ah, não sei O X3 também tem estratégia pra caralho Né? Vamos botar aqui pra joinar mais uma Quanto que tá? Essa aqui deve ser a nona? Falta uma, meus manos Falta uma Eu acho que esse aqui Foi o vídeo de PVP Que eu mais fiz arena pra vocês, hein? Tirando as lives E pra quem gosta de arena, filho Isso aqui é um prato cheio E tudo que eu for aprendendo Tudo que eu for falando Nossa, esse negócio da arena é legal, mano Isso aqui a gente tem que ficar ligado Vou tentar passar pra vocês A gente vai melhorando todo mundo junto E daqui a pouco tá todo mundo com 7 PVP E com a montaria da Season, né? Eu tenho que pegar esse trem aqui Mas essas coisas aqui só upam mais Quando a gente faz ranqueada, cara Pra upar isso aqui, ranqueada É dois pulos Dois pulinhos Eu vou pegar aqui o meu voo Eu tenho que ver onde que tem outra missão do Magni Acho que não vai ser aqui Falta uma missão do Magneto Expedição Talange É só eu clicar aqui também, né? Deixa de ser burro, Hooligans Se eu clicar nele Ele vai me dar um mapa É aqui Ah, não, velho Esse mapa aqui é ruim Tem outra Aqui, eu acho que eu já fiz Ah, é campeão de Azeroth aqui embaixo É em Drustvar A gente vai lá em Drustvar Vamos só fazer a última aqui A gente vai lá Entrega a missão PVP Vai em Drustvar Entrega o trem E dale X3 Tá porra, lagartixa Pra galera que gosta do X3 Agora mudou nosso Nosso healer Eu acho que a gente já jogou com esse Maxumis aqui Os caras agora estão com o Xamanzinho Restoration Tem esse cara aqui que a capa dele está tomando conta da alma dele Deixa eu dar um inspecionar Bom que a gente está fazendo Nossa, grau 9, velho Por isso que o cara está Da hora demais, hein É da hora que a gente vai ficando meio corrompido, né Quando a capa vai evoluindo Aí você pega um cara assim que a capa está bruto Deixa eu ver level 9 Quanto que a capa fica Inspecionar Level 9 a capa fica 486, meu brother Que isso Putz, aí é chão, hein Ele está com a 445 O cara está brabo Eu me bufei, me bufei Estamos lindamente Vamos lá Eu estou esquecendo de usar essa skill aqui no healer Quando ele estiver apanhando Ih, meu Deus A porta é para o outro lado Quem nunca Quem nunca fez isso Xamanzinho, é o C, velho É o C Eu já vou dar um slow nele, está vendo Está todo mundo em mim, meu Deus Cara, o Xamanzinho está fodido Ai, tomei coisa a hora que eu ia estudar Nossa, cara Vou estudar em área de todo mundo aqui, ó Xamanzinho ia se curar e tomou um stun em área Mano, essa skill do Taurin, velho A skill do Taurin Esse stun em área É sensacional É sensacional Porque fica todo mundo movocado E aí você nem sabe E aí você nem sabe Fizemos uma série Invictis Invictis O meu escudo explodiu Nossa, olha o que esse DK bateu DH, DK, DH, DK Esse Death Knight bateu, velho Bateu Uma vida ali Ele bateu demais Mas, mano, eu acho que eu não vou terminar Eu emissário em vídeo não Eu vou fechar por aqui Senão vai ficar muito grande Bom, não Vou fechar por aqui não A gente vai lá entregar Vamos Só lembrar onde que entrega isso mesmo É aqui nos PVP, né É lá no coisa A gente teleporta pra lá E vem entregar aqui embaixo Nos PVPelvis Ah, não É aqui mesmo A gente pega esse voo aqui Entrega E vamos ver o que a gente ganha Provavelmente não vai ser coisa bacana não Mas Pelo tema ser PVP E a gente poder fazer umas areninhas aqui em vídeo Acredito que foi muito bacana, né? Se você gostou Por favor Deixa aquele like Vamos bater um K de view aí Até a noite Que aí eu consigo trazer coisa pra vocês Às vezes se eu trago muito vídeo A galera não consegue assistir Aí fica meio empiocada É meio foda, né? Quando a gente ver um público maior Com certeza eu vou conseguir trazer mais vídeos por dia Hum, mas A gente vai fazendo aí Ao longo que eu Eu vou tentando sentir O que o canal tá precisando Se o canal tá precisando de mais vídeos Opa O canal tá precisando de live Bora live O canal tá precisando de De atenção, amor e carinho O canal tá precisando que eu poste mais coisas Na minha comunidade Tô postando Instagram? Tá tendo Tamo conversando Então, mano Discordada Só chegar lá no Discord também Tá tendo tudo aqui, né, velhos? Eu acho que De conteúdo Vocês estão supridos Só lembrando que o conteúdo Não é profissional, tá? Eu não sou um pro player Que eu faço muita coisa errada E o O que a galera me ensina Eu mais aprendo com vocês aqui Lendo os comentários Do que eu ensino propriamente dito Mas às vezes eu consigo fazer Umas play legal Acredito que nesse vídeo aqui A gente fez umas areninhas Que deu pra mostrar Que o Paladino tá meio brabinho, né? O Paladino tá como? Veio insano O rato já pulou ali Já tomou aquele Big Damage Olha só pra poder entregar É pra cá Eu sempre acho que é ali, velho Ali tá fazendo a nossa missão De 335 lá Dos Trolls Andalari Olha como é que tá essa barra, cara Eu nunca Eu nunca torci tanto Pra uma barrinha Chegar ao final Tão rápido, cara Quero começar a upar meu monge Quero fazer muita DG E a gente vem aqui E entrega essa parada Chegue mais perto E pá O pauzinho 425 Nem tudo no mar É tão bonito Trocou o bagulho E ainda vai vir um item 425 Que é o famoso It's not necessary Tá ligado? Não é um bagulho Que você precisa fazer Mas é um bagulho Que é divertido Fizemos a missão semanal Aí de PVP Da Tetrauguinha Maravilhosa Meus amigos Então fechando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo assistiu Já pedi tudo Que eu tinha que pedir Tamo junto Até o próximo vídeo Rulizando aquele abraço É nóis Valeu